Ó, eu tô no speck do Dick Cara, eu não consigo ver Absolutamente nada no speck do Dick Eu só consigo ver a parede Eu já passei Não, não tem como Eu acho que o Fett não tava mirando ali Porque aqui tem a mesa bem na frente Pode ser Só que assim, eu tô te dizendo A porta tava aberta Eu via a porta aberta aqui Eu já consegui ver a porta aberta No speck do Fett Eu vi exatamente o momento que o Godin Passou aqui e saiu da porta No shift eu vi E o Godin chegando, 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 chegando Tudo no shift de SMG É, mas é engraçado que olha só Agora, para aí Eu tô vendo você no speck Na visão do Dick No speck eu não te vejo, cara Não tem sentido isso É isso que eu tô falando O speck tá certo no ProPray? Tá na cara do bicho ou não? Tem certeza? Tá a mesma configuração que eu fiz contigo aquele dia É, mas isso é muito estranho, cara Porque eu tô gravando aqui É que assim, nós temos que testar lá E ver se essa situação Primeiro a gente tem que testar lá Para ver se tem alguma coisa errada lá Vamos lá Eu vou testar lá Tipo, aqui eu garanto Eu acho que não faz sentido O Fett tá mirando nesse ângulo aqui Por causa senão ele tá vendo a mesa Ele não tá vendo o Godinez lá Mesmo que o Godinez dê a cara Ele vai ver a mesa Então vai mais pra dentro Ele tava de pé, tava agachado Mas ó, em ambas situações Dick, não dá Eu não consigo enxergar Não tem como enxergar É isso que eu tô Eu não sei Não vou brigar com o que eu não vi Qual que é a outra situação, Falcão? Será que o Fett não tava Segueta não, cara? Ele não viu o cara? Porra, mas é muito absurdo, cara Cara, vamos lá no serve do ProPray daqui a pouco Mas passa a outra situação Pra gente repetir as duas Tá, a outra situação Foi uma que o Escreve avançou aqui Ele rushou e ficou aqui Aí o que aconteceu Ele tava escutando algum SMG Que tinha visto ele vindo pra cima E ele deu o link pra cá E ficou assim Eu acho que ele não viu Mas eu e o Marcos No mesmo segundo, cara Isso aqui tudo A parede inteira ficou transparente Vai lá O cara de SMG aqui Caralho Vai lá, Jake É Vai lá Vai pra frente Vai, vira o mouse Vai, vira o mouse todo Pra um lado, pro outro Pro outro, mais, mais Mais pro outro Pra direita Vai pra trás E essa jogada da parede transparente Não dá nem pra falar Que foi delírio coletivo meu Porque no mesmo segundo O Marcos também falou a mesma coisa Não, não Tá transparente Tem um bug Tem um bug Não, não Não, não Não era pra ser Procurem com cuidado O olho de Tandera Deve estar em algum lugar Nos escombros Ora, ora Veja aqui Um dos Thundercats Ainda está em sua casa Epa E ali há outro Não Parem Quem é aquele E o que importa Quem era aquele Eu conheço esta espada É Eu não consigo me lembrar Lion Fique atento Pois é o seu destino Que você segura em sua mão O olho de Tandera Sim Eu me lembro Visão além do alcance Caralho É Tá errada Configuração Propray Tá errada Você Tá errada Não Tá errada Já tá errada Tem que trocar Não tá certo Não tá certo Não 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 É isso Tá errada Tá errada Já não precisa nem continuar Tá errada Tem que Tem que colocar os arquivos Lá Tem como tu abrir o FTP Aí Ou De Vamos testar aqui No descrever E ver se Não É Já Já Fique que tá errada Não tá certo Ah lá Pro lado É Tá errada Tá errada Beleza Dentro das cápsulas Estamos Thundercats Tchau Tchau Tchau